Olá, tudo bem? Hoje eu vim fazer um tour pela minha lavanderia. Não é bem um tour, porque a lavanderia é micro, micro, micro. Então, mas eu vim mostrar pra vocês como que eu me organizo, como que eu faço pra conseguir fazer os meus serviços domésticos usando a minha lavanderia, tá? Começando, aqui é a cozinha onde eu estou, e a lavanderia é onde fica daquela parede pra lá. Essa mesinha é aquelas mesinhas de dobrar. Então, ela fica entre a lavanderia e a cozinha. Tanto ela me auxilia na lavanderia como na cozinha. Às vezes, quando eu preciso tirar a roupa, eu dobro e coloco aqui. Então, ela me ajuda nas duas partes. Então, eu deixei o tapetinho ali. Aqui é assim. Aqui eu tenho este varalzinho sonfonado. Subindo, eu coloquei ali três vasinhos de flores pra decorar. E lá em cima tem o meu varal. Esses são os dois varais que eu tenho, mais um de pé que eu coloco aqui, quando tem muita roupa. Eu não deixo acumular muita roupa, então, a maioria das vezes eu só uso esses aqui mesmo, tá? Então, é assim. É assim. Aí, aqui tem a janela. Aqui tem um tanque, que eu não uso, eu vou tirar ele, porque eu não uso ele. Ali tem o sapatinho da minha filha pra lavar, é uma cestinha pra me jogar fora. Aí, aqui fica a minha máquina, que eu também vou trocar. Eu quero uma daquela que já lava e seca, porque aqui é muito complicado, às vezes, pra secar roupa. Ali embaixo eu deixo uns galões com água, ó. Tá vendo? Por causa desse rodízio que tá tendo aqui. Então, tá tendo um rodízio. Esse tanque, ele é muito antigo, que tem uma vassourinha da minha filha. E eu não uso, eu deixo ele com essa madeira aqui em cima, onde eu coloco sapato, essas coisas, porque eu não tô usando ele. Eu não uso, eu só uso a máquina mesmo. Por isso que eu quero tirar ele, pra poder caber a máquina aqui. E, porque eu não uso ele. Então, ele fica sempre assim, sem nada, só com uma tábua em cima, pra me colocar, apoiar sapatos. Aqui eu deixo os meus tapetes enroladinhos, porque, gente, é muito pequeno essa lavanderia. Vocês não têm noção, gente. É 1,20. Acho que aqui é 1,20. Por 1,20. É um quadrado, gente. É um quadrado muito pequeno, muito pequeno mesmo. E eu tenho que colocar todas as minhas coisas de lavanderia aqui dentro, porque não tem onde eu colocar. Apartamento não tem onde. Aí, eu deixo todos os meus tapetinhos que eu uso, na porta, na pia, aqui enroladinho, ó, paninho que eu preciso usar. Aqui embaixo tem o negócio do aspirador de pó. Eu tenho que fazer como dá a minha situação aqui, porque é muito difícil. Aí, aqui do lado, ó, eu coloquei lá em cima, no teto, ó, vocês estão vendo? O negócio de pendurar vassoura. Aí, eu coloquei esse meu rodo, que eu comprei. É muito bom, gente. Olha, eu super recomendo. Aí, tem vassoura. As vassouras que encapei. Aí, tem rodo. É aqui o que eu deixo. Tudo assim, a pá de lixo. Tem que ficar tudo suspenso, pra poder ficar mais ou menos organizado. Aqui nessa caixinha, ó, nessa caixinha aqui, é uma caixinha de fralda. Né? Porque eu tenho duas prateleiras aqui, ó. Duas prateleiras. Aqui, é uma caixinha de fraldas. Então, o que eu fiz? Era da Miria, eu coloquei umas borboletas. E aqui dentro, onde eu guardo sacolinha. Então, aqui dentro, tá cheio de sacolinha. Aqui em cima, eu deixo a minha bolsa de feira. E aqui, fica duas cestas com produtinhos. Fica essa daqui, que tem produtinhos de limpeza. Essa outra cesta aqui, que eu também deixo com produtinho de limpeza. Aqui tem os meus prendedores de roupa. Tem bastante. Ali atrás tem um pouco, um resto de sabonete líquido. Aqui está meu sabão em pó. E ali tem mais detergente de louça. Aqui, nessa outra, nesse baldinho, eu deixo meus paninhos de limpar móveis, tirar pó, limpar pia. Ele fica aqui dentro. Aqui eu deixo uma garrafinha. Sempre quando eu preciso, às vezes, tem uma garrafinha. Então, eu deixo uma garrafinha. E aqui dentro desse potinho, eu deixo bombril e buchinha. Tá? Então, essa é a parte da minha partilheira, da lavanderia. Quando eu for comprar a máquina, tirar esse tanque, eu vou comprar um armário também grande para colocar aqui fechado. Mas, no momento, é o que está me servindo é essas partilheiras. Aqui em cima, eu deixei uma caixa de madeira, coloquei também umas borboletas. E lá em cima fica o cano do aspirador de pó. E fica produto assim, de matar pernilongo, coisa do meu marido, cola, eu deixo tudo naquela caixa ali. Aqui está uma buchinha e uma escovinha que eu uso na lavagem do banheiro. Então, eu deixo ali em cima. Aí, lá atrás tem uma bolsa, tem uma maletinha com tinta. Tinta e tem água sanitária, tem desinfetante. Aqui tem uma caixa de sabão em pó bem grande, ó, que eu usei. Eu vou colocando aqui num potinho. Aí tem o meu aspirador de pó e um transformador. É o que eu deixo lá em cima. Aqui eu deixo os cabides, de roupa que tem que pendurar no cabide. Eu sempre tenho um cabide à mão. Então, meninas, é essa a minha lavanderia, ó. Essa é a visão da minha lavanderia. Aqui está uns sapatos para me doar. Então, é isso assim, ó. Bem pequenininha, gente. Muito pequena mesmo. Sabe? É muito difícil conseguir organizar tudo numa lavanderia tão pequena. Eu vou sair assim para vocês verem a visão geral, ó. Ele tem umas florzinhas, assim. Então, é essa, meninas, minha lavanderia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no meu canal e um super beijo. Tchau!